Vocês aí de casa sabem que a vida dos pets é um assunto muito falado por aqui, né? Até porque os cuidados com o nosso melhor amigo nunca é demais. E justamente por isso que no Mari Help de hoje nós vamos falar sobre as doenças cardíacas do seu bichinho de estimação. Acompanhe. Você fica atento aos batimentos do coração do seu amigo de quatro patas? O órgão responsável por bombear sangue é um dos mais importantes do organismo. Portanto, é preciso cuidar da saúde do seu pet. E pensando nisso, foi criado o Setembro Vermelho, uma campanha internacional para conscientizar cada vez mais tutores sobre a doença. A veterinária Bárbara destaca as principais informações que devemos saber sobre essa doença. A doença cardíaca, uma vez instalada, diagnosticada, é uma doença progressiva. Então, esse animal vai ser tratado com a medicação específica para isso e vai ser monitorado. Porque, como eu mesmo disse, ela é progressiva. Não tem como a gente simplesmente erradicar. Então, vai ter o progresso da doença. Quando falamos em prevenção, garantir uma rotina saudável com boa alimentação e exercícios físicos é essencial em todos os sentidos. No entanto, algumas doenças são transmitidas por meio de genes familiares, sendo hereditárias. Nos felinos, os problemas cardiovasculares não costumam apresentar muitos sinais clínicos. Já nos cães, esses sinais como tosse, fraqueza e respiração curta e acelerada são um pouco mais notáveis. Ela é uma doença silenciosa e tem animais que manifestam quadro clínico, por exemplo, tosse, fadiga com exercício mínimo. Isso pode acontecer, mas não é via de regra. E muitas vezes a gente acaba na auscutação aqui no atendimento clínico, vendo que existe uma diferença nos batimentos cardíacos. E por isso a gente pede exames mais específicos, como por exemplo, ecocardiograma, eletrocardiograma, ferição de pressão arterial. Doenças cardíacas em animais é considerado caso raro. Mas só neste ano, aqui nesta clínica veterinária, quatro atendimentos foram realizados. E todos eles em cães. E você, tutor, que pensa na questão das raças influenciarem na doença ser um mito, está muito enganado. Elas não só podem influenciar, como apresentar também um estado mais grave se a idade do seu pet estiver avançada. Com relação aos cães, por exemplo, os poodles, yorkshire, eles são raças mais predispostas a desenvolver problemas cardíacos. Dentre os felinos, os mainecuns, persas e malaios também têm uma sensibilidade maior para desenvolver esse quadro cardíaco. A doença em si, ela pode acontecer já logo nos primeiros anos de vida. Mas o animal idoso, ele é mais predisposto sim a ter os sinais clínicos mais evidentes e também ter uma progressão mais rápida da doença. Apesar de não ter cura, os problemas cardíacos nos pets devem ser acompanhados frequentemente por um médico veterinário e podem ser controlados com mudanças no estilo de vida do animal. Olha, o ideal é que esse animal seja sempre acompanhado, tá? A princípio, pelo menos a cada seis meses, repetir não só os exames cardíacos, também os exames de sangue, que são importantíssimos, principalmente para avaliar a função renal, hepática e avaliar ele como um todo. Então, assim, além desses exames, tanto de sangue quanto específicos para a condição cardíaca, a avaliação clínica do próprio veterinário também é muito importante. Bom, agora que você já conhece um pouco mais sobre essas doenças do coração que acometem os pets, é só prestar atenção nos sintomas mais comuns. Leve o seu pet em consultas de rotina e assim você contribui para a disseminação da campanha Setembro Vermelho. Quanto mais tutores tiverem conhecimento dessas informações, melhor para os bichinhos.